É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Não vou ser doidão, não. Vou tentar agradar o público. E a galera rejeitou isso, saca? Que eu tava realmente escondendo. Você pode me dar um exemplo disso? Posso, mano. Assim, quando eu... Ô, Freud, faz um boom-bap aí, porra. Exatamente. Eu fiquei um tempo sem fazer boom-bap, porque eu acreditava que não era a coisa certa a se fazer ali pra ganhar o dinheiro. E não é uma questão de se vendeu. Não, mano, tem um filho, tem que pagar minha conta. Como é que eu vou fazer pra dobrar isso mês que vem? Então, eu não tava com uma cabeça mais artística, eu tava com uma cabeça mais financeira. E essa hora foi a hora que eu escondi o meu personagem, tá ligado? Do que ele é. E agora, eu conquistei as coisas que eu quis, conquistei a estabilidade financeira, e agora eu tô no meu auge da cagância, Alec. De verdade, de verdade. Tanto que, tipo assim, eu tô lá em Brasília, você não me vê, assim, correndo com esses caras, tipo assim, você nunca me vê envolvido com treta, com não sei quem, porque eu realmente tô cagando. Então, de verdade, tô preocupado mais em fazer um material o mais louco possível, saca? Mas... É, eu acho que dá pra ver que, por exemplo, a primeira música que entrou no meu radar sua foi aquela... Bom, vocês são uma podridão. Essa, pra mim, é a melhor de todas. É. E... Psicossocial, né? Psicossocial. 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 E nela dá pra ver que tem uma pegada acadêmica ali, né? Você cita vários personagens que são da literatura, né? Sim. Na verdade, eu tava na academia, né? Eu tava estudando na UNB quando eu fiz essa letra. Aquilo ali era um reflexo de uma coisa que tava rolando no meu redor, saca? Tipo, porra, essa letra aí, talvez eu nunca vou conseguir fazer ela, porque eu nunca mais vou conseguir voltar pra... Pra aquele ambiente. Pra aquele ambiente. A não ser que você volte a estudar alguma parada numa faculdade. É... Difícil. O que eu estudava... Eu estudava história, mano. Isso dava história na UNB nessa época, tá ligado? Faz sentido. Tem a ver com a Lê, com a... Saca? Saco. E eu tinha essa coisa em mim também de querer ser um revolucionário e aprendi mesmo com a história que os maiores revolucionários estavam muito loucão da vida, tá ligado? E tipo assim, não os revolucionários tipo...